Seja bem-vindo ao novo vídeo do Perito Animal. Hoje nós vamos falar sobre o Dálmata, um dos cachorros mais famosos pelas suas inconfundíveis pintinhas pretas sobre o pelo branco. Mesmo que a sua origem exata esteja desconhecida, as primeiras imagens de Dálmata são encontradas no século XVII. Trata-se de pinturas e afrescos de natureza eclesiática encontradas em regiões distintas da Croácia, entre elas a Dalmácia, que deu nome à raça. O Dálmata tem desempenhado papéis distintos ao longo de sua história, que começa como o cão de caça da nobreza inglesa no final do século XVII. Mas foi na década de 60 que essa raça atingiu o auge da sua popularidade com o filme 101 Dálmatas. Não há dúvidas de que o Dálmata é uma das raças mais bonitas, elegantes e diferenciadas. Ele é conhecido pela sua pelagem branca e malhada, a cabeça em forma de prisma proporcional com o resto do corpo e sem rugas. Os olhos e nariz são da mesma cor que as manchas e as orelhas são triangulares e caídas. O corpo do Dálmata é retangular e um pouco mais comprido do que alto. A coluna é forte e reta, o peito é profundo e não muito grande e a barriga é levemente magra, mas não é negativa. O rabo é comprido e em forma de espada. E o pelo é curto, brilhante, duro e denso. Uma curiosidade sobre o Dálmata é que ele não nasce com manchas. Quando ele nasce, o pelo é todo branco e só a partir das segundas semanas de vida é que começam a aparecer as primeiras manchinhas. O Dálmata é um cachorro amigável, seguro de si mesmo e muito ativo. Geralmente ele adora nadar, correr e praticar exercícios seguindo rastros. Ele costuma se dar bem com outros cachorros e animais, mas não é tão sociável com outras raças. É por isso que se deve ser socializado desde pequeno. Por outro lado, se essa socialização não for introduzida, ele pode se tornar muito tímido com estranhos. Ele não é um cachorro agressivo, muito pelo contrário. Dentro de casa ele é super tranquilo, sereno e relaxado, quando ele já gastou toda a sua energia. Estes cachorros toleram bem as crianças que sabem respeitá-los e cuidá-los da maneira correta. Mas eles não suportam ter as orelhas ou rabos puxados. O cuidado com o pelo do Dálmata é muito simples. Basta uma escovação ocasionalmente para remover os pelos mortos e um banho quando ele está sujo. O que mais deve prestar atenção são em suas necessidades de praticar exercícios. Ele é um cão muito ativo e deve fazer pelo menos 3 passeias por dia, mais 1 hora de exercícios ativos. Se o Dálmata não tem sua dose diária de exercícios, ele pode se tornar bagunceiro em casa. Para liberar o estresse acumulado, recomenda-se a prática de jogos de inteligência que o ajudam a estimular a mente. Apesar de parecer um cachorro independente, o Dálmata adora se sentir parte de um grupo social e odeia a solidão. Se ele é deixado por muitas horas sozinho em casa, ele pode desenvolver ansiedade por separação. Mesmo que o Dálmata não esteja considerado um dos cachorros mais inteligentes, ele aprende com facilidade se o incentivo positivo é usado. Ele é um cachorro incansável e ativo, de maneira que o adestramento ajudará a melhorar seu bem-estar e a sua saúde mental. O ideal é iniciar a sua educação aos 3 meses de idade e começar com a socialização nos primeiros passeios. Um pouco mais pra frente, ainda na fase de filhote, deve-se iniciar a inibição da mordida e onde fazer as necessidades. Conforme ele vai aprendendo os pontos anteriores, pode-se ir introduzindo aos poucos o aprendizado de ordens básicas de obediência. Quando esse aprendizado estiver introduzido, você já pode passar para um adestramento avançado, como ensinar truques e a realização de atividades de agilidade. Devido à endogamia que essa raça foi submetida durante anos, o Dálmata é um cachorro propenso a muitas doenças. A mais comum delas é a surdez. Os cálculos renais e ureterais também costumam ser habituais, pois o Dálmata é uma raça que não pode metabolizar o ácido úrico em alantoína. Para que o Dálmata se mantenha saudável e forte, ele deverá visitar o veterinário com regularidade e manter em dia o calendário de vacinas e desparasitação. Sua expectativa de vida é por volta de 13 anos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e deixar o seu comentário. Até a próxima, peritos!